Para você que gosta de automobilismo, espaço aberto para a gente falar de velocidade, mas não de quatro rodas, de duas rodas. Estou aqui com o Eric Granado, piloto brasileiro de 23 anos de idade, que já virou uma sensação no motociclismo. A gente percebe até pelo assédio que ele está recebendo aqui no autódromo. Eric, tem uma temporada para ficar na sua memória, não é? Com certeza. Foi um ano incrível, principalmente no final da temporada. A gente conseguiu vencer duas provas no Mundial de Moto E. Depois de 14 anos, colocar a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio no Mundial. E terminar a temporada em terceiro, o primeiro brasileiro da história a conseguir terminar entre os três no Mundial. Então foi um resultado incrível, além de vencer o tricampeonato brasileiro com a Honda. Foi um ano redondo e espero que seja só o começo de grandes vitórias. Como é que é a pilotagem da moto elétrica, especificamente? Ah, é um pouquinho diferente. A gente tem muito mais peso. E a gente não tem marcha, não tem embreagem, o que é muito estranho. Porque no começo a gente sente a falta da troca de marcha. Então eu acho que a maior diferença é o peso. A gente tem que saber lidar bem nas mudanças de direção, entradas de curva. Então é uma série de coisas que são diferentes, mas é muito interessante. Essa primeira temporada da Moto E foi uma temporada mais curta, né? E você venceu as duas etapas finais em Valência. Como é que foi esse processo de adaptação? Como é que foi ir ganhando corpo ao longo da temporada até vencer as primeiras provas? Foi um ano difícil para mim. O campeonato é muito curto, você não pode errar. Eu comecei a temporada muito bem. Na pré-temporada eu era o mais rápido, cheguei como favorito para o campeonato. E por uma série de fatores, principalmente erros da minha parte, eu acabei perdendo. Estava liderando a prova na Áustria, caí. Estava em quarto na Itália e caí também. E essas duas provas que eu não marquei pontos me custaram caro no campeonato da temporada. Mesmo com duas vitórias no final eu terminei em terceiro. Mas tá bom, aprendi muito com isso. Campeonato curto, corridas curtas fazem você mudar a sua cabeça na forma de você encarar uma corrida. Então valeu a experiência e agora para o ano que vem já sei como lidar. Vou repetir a Moto E para tentar vencer o campeonato e ser a primeira brasileira a vencer o título mundial. Tenho certeza que os nossos amigos aqui do Auto Mais já conhecem a Moto GP, né? Que é a categoria mais tradicional do motociclismo. Quem opta pela Moto E? Tá abrindo mão da Moto GP ou não? Não, não, de forma alguma. Eu inclusive fiz um teste na Moto GP agora na final da temporada. Foi um prêmio da minha equipe. E ano que vem serei piloto reserva da Moto GP, da minha equipe a 20 que tem dois pilotos na Moto GP. Então o objetivo é, claro, sempre chegar na Moto GP desde pequeno e continua sendo. A Moto E talvez é um outro caminho que eu estou pegando para poder chegar lá. O objetivo sempre é chegar na Moto GP. Legal, obrigado Eric, valeu. Espaço sempre aberto para velocidade aqui no Auto Mais. E aí